Vem, menina Vem me calar Vem me abraçar Eu quero ver você dizer pra mim assim Ameupolila saeiana Demi senome faga la dunea lolo Ouquele joo sabujé Ameupolila saeiana Em emocionalраш ninguém Demi senome faga la dunea lolo Vem me calar Vem me amparar Vem África Eu quero ver você dizer pra mim assim Auma Somali ewa Alô Duma Avogadistan Ngokele Yotipo Iyombane Manoyo Ae Sabali Vem África Vem me calar Vem África Eu quero ver você dizer pra mim assim Vem África Vem me calar Vem África Eu quero ver você dizer pra mim assim Altyri Tamborá Eu quero ver você Que é a massa Vem vestido Eu quero ver você Vem após assim Vou ver você Que olha você Que olha você A Bari Ká Passo o tempo inteiro pensando nela Queima minha dor É febre, é febre, é febre, é febre, é febre, amor A Bari Ká, A Bari Ká, Zila A Bari Ká Passo o tempo inteiro pensando nela Queima minha dor É febre, é febre, é febre, é febre, é febre, amor A Bari Ká, A Bari Ká Passo o tempo inteiro pensando nela Queima minha dor É febre, é febre, é febre, é febre, é febre, é febre, amor Me deixa ir Me deixa ir Me deixa seguir Me deixa ir Me deixa seguir Passo o tempo inteiro pensando nela Queima minha dor É febre, é febre, é febre, é febre, é febre, é febre, amor É febre, 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 é Ne bem faço fé Brinca de brincar comigo Brinca de me querer bem Campo aberto, flores, trigo Você diz que vem, não vem Eu aqui sozinho a te esperar, a te esperar, a te esperar, a te esperar Chora ao me ver chorando Escurece o quarto pra eu dormir Sorri quando me vê chegando Pede pra eu não mais partir Eu aqui sozinho a te esperar, a te esperar, a te esperar, a te esperar Eu aqui sozinho a te esperar Chora ao me ver Chora ao me ver chorando Escurece o quarto pra eu dormir Sorri quando me vê chegando Pede pra eu não mais partir Eu aqui sozinho a te esperar, a te esperar, a te esperar, a te esperar Eu aqui sozinho a te esperar, a te esperar, a te esperar, a te esperar, a te esperar Eu aqui sozinho a tejar Eu vou abrir o meu erro e vai abrir... Obrigado. Viver em paz, volto pra você, cheio de saudades, longe da cidade, longe de você. Oh, meu Deus, como é bom viver aqui. Oh, meu Deus, como é bom viver aqui. Oh, meu Deus, como é bom viver aqui. Volto pra você, cheio de cansaço, dormir no seu braço e viver em paz. Volto pra você, cheio de saudades, longe da cidade, longe de você. Oh, meu Deus, como é bom viver aqui. Oh, meu Deus, como é bom viver aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, como é bom viver aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, como é bom viver aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, como é bom viver aqui. Oh, meu Deus, como é bom viver aqui. Oh, meu Deus, como é bom viver aqui. A noite é seu, tarde e meu dia Febre de Deus, noite amarela Água pouca na bacia Vigia meu dia, vigia Meu coração de Mandela Roupa, remédio, comida O meu tambor da alegria Farinha, leite, ferida Manhã recém-parida Vigia meu dia-a-dia Coração suspenso em tudo Sentido bate constante Meu grito é agudo e mudo Não estou morto, nem estou surdo Agora, depois e antes A noite é seu, tarde e meu dia Febre de Deus, noite amarela Água pouca na bacia Vigia, meu dia, vigia Meu coração de Mandela Roupa, remédio, comida O meu tambor da alegria Farinha, leite, ferida Manhã recém-parida Vigia, meu dia a dia Coração suspenso em tudo Sentido bate constante Meu grito é agudo e mudo Não estou morto, nem estou surdo Agora, depois de anos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah E aí